Opa, bom, vamos ver um canal chamado LKZ, peraí, LKZ na voz, Vampira, com a participação do Rafão, ex-nova trupe, então bora lá, 3, 1 e play. Lembrando que eu ainda não vi a música. Nossa, eu já vi esse anime, velho, maluco namora uma vampira, velho, só que eu esqueci o nome, aqui japonês gosta de nome longo. Nossa, essa boquinha é muito suspeita, velho, não falo nada. Ela, pra mim, é top 10 do Arifus. Se não for vampira, eu não quero, se afaste, se você não é vampira, se afaste de mim. Mas se tu for, então bora conversar? Eita, estão falando de Atsukamaiz? Atsukamaiz? Caraca, o LKZ tem uma voz boa, velho. Ela diz que ama quando a noite cai, 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 cai. Ela diz que ama quando o sangue sai, 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 sai. Cor de sangue no seu rosto, essa paleta combina também. Meu coração quase fora do cu, vai e vem, vai e vem. Muito foda, velho. Se tem uma lua vermelha, já fiz eu me perder. Gosta só que eu conheço bem, os leves de som me faz perder meu óbito. LKZ, na voz. Cara, muito foda, velho. Mano, o LKZ e o Rafão arrasaram na música. Ficou muito foda, velho. Muito foda, velho. Mas, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, passem esse vídeo aqui, ativem o sininho. Não esqueçam, esse eu me fui. Tchau.